Compramos bastante esse ano. Quais empresas que você e o seu pai, o Barsi, estão comprando pesado aí nos últimos meses? Quais ações hoje que estão baratas com potencial de valorização aí para os próximos anos? Quais são as três elétricas, se você pudesse falar, olha, são as minhas queridinhas. Top 5 ações que você pretende levar a longo prazo. Taxa Selic. Todo mundo é uma discussão. Ah, final do ano, até o final do ano, será que cai? Será que não cai? Como é que fica essa previsão? Na sua opinião, a taxa Selic cai ou não cai? Qual é a previsão para o ano, na sua visão? Olha, previsão de câmbio, taxa de juros, só serve para deixar o economista fuborizado, porque é verdade que nem os especialistas acertam. Então, acho que qualquer um, inclusive, não só economistas, mas quem está investindo, tentar adivinhar para onde a taxa de juros, o câmbio, para onde as variáveis macroeconômicas vão, é uma grande perda de tempo, né? Agora, o que tudo indica, o que os dados estão nos mostrando, principalmente os dados mais recentes de inflação, é que chegamos no teto dessa taxa de juros, né? Então, mercado cobrando, políticos cobrando, né? Então, acredito que daqui para frente, não sei até onde vai, não sei em que velocidade, né? Mas acredito que daqui em diante, a tendência é de queda. Então, pensando nisso, obviamente, se você está em renda fixa, acredito que seja a hora de prefixar. E ações, né? Porque no momento em que as taxas de juros começarem a cair, obviamente, aqui, todo mundo começa a refazer as contas, né? Refazer as suas expectativas. Expectativa de Selic baixando. Quais ações tendem a se beneficiar nesse momento, Lu? Ações que estão alavancadas, né? Então, quanto menor a taxa de juros, obviamente, menores os encargos financeiros. Então, geralmente, segmento de locação de automóveis, né? Empresas que estão, de uma maneira geral, alavancadas e que estão mais ligadas à economia brasileira, né? Então, essas são as empresas, os setores que tendem a se beneficiar, né? Mas aquilo, né? Acho que na nossa estratégia, isso pouco importa, na verdade, no curto prazo, né? O longo prazo, ele é feito de diversas pequenas decisões que a gente toma no curto, que quando somatizadas, a gente chega no longo prazo. Então, o que vai mudar na nossa estratégia é o quanto nós estamos comprando dos mesmos setores, né? Legal, Lu? Então, taxa de juros caindo. Acho que a economia como um todo se beneficia, né? Olhando para os setores que a gente investe, acho que, assim, algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas. Por exemplo, a S-Brasil, que está com uma dívida bastante alta, né? 3,5 vezes EBIT. Nem é até alto, assim, mas, digo, investiu muito no ciclo passado, né? Então, tem dívida, precisa desalavancar nesse momento. Então, obviamente, que isso traz um certo alívio, um certo conforto para balanço, né? Bancos também, eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né? Porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro... E, de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né? Mas taxa de juros altíssima, né? E na velocidade com que a gente viu essa curva se inclinar, ela é muito ruim para todos. Inclusive... Inclusive para bancos, né? Então, os bancos, eles sofrem primeiro justamente na queda da qualidade do crédito, né? Então, hoje o banco só vai abrir a torneira para crédito bom, para quem ele sabe de quem ele vai receber. Então, o banco... Mou tanto calote, né? Exatamente. Então, todos eles aumentaram bastante a provisão. Você tem esse agravante de várias empresas de varejo pedindo recuperação judicial, que são empresas que... Tem uma cadeia muito longa, né? Então, envolve diversos fornecedores, diversos clientes, enfim. Então, obviamente que isso afeta a cadeia de uma maneira bastante ruim, né? Então, acho que tem todos esses fatores. Acho que a tempestade já passou, né? E depois da tempestade vem o sol, né? Geralmente vem o sol. Então, acho que de uma maneira geral, a taxa de juros mais baixa, ela acaba beneficiando o país como um todo, né? O que beneficia todos os setores, mas principalmente empresas que estão mais endividadas no momento. É. Vocês estão aproveitando para ir às compras nesse momento? Vocês já fizeram todas as compras? O que vocês estão fazendo? A gente está sempre em compras. Dá o seu like para a gente, pessoal. De verdade, fortalece muito o nosso canal. Se inscreve também no canal. Estamos sempre comprados, né? A diferença é em que velocidade você faz isso com o seu caixa, em que intensidade você faz isso, né? Esse ano foram anos de excelentes compras. Excelentes compras, não digo assim. O jacaré está solto aí. O jacaré está de boca aberta doidado. Nessas últimas duas semanas aí, a bolsa deu uma recuperadinha, né? Acabei não fazendo nada, tem uns períodos de silêncio também aí por conta de balanços, né? Então, nessas duas últimas semanas não fiz nada. Mas quando eu tive a oportunidade no mês passado, início de abril, ali em março, comprei bastante. Compramos bastante esse ano. Barça está indo de... As mesmas coisas de sempre. Cozã, Vibra, Aurin também foi um papel que ele acabou montando posição, né? Falando dele. E eu fui bastante de Clabin, Santander... Unipar? Unipar estou impedida de negociar faz um tempo já. É público, inclusive, né? A Unipar está há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse embrólio se resolva, né? Então, não estou podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Clabin. Acho que hoje são as minhas duas maiores metas na carteira. Quais empresas que você e o seu pai, o Barsi, estão comprando pesado aí nos últimos meses? Acho que foi mais as que eu falei. Vibra tem sido uma que ele tem comprado bastante, né? Acho que caiu de 13 reais recentemente, né? Essa polêmica recente com o Petrobras, que também, por enquanto, não sabemos se é um boato ou não, se vai se concretizar ou não, mas dizem por aí que a Petrobras vai entrar na justiça para reaver a marca BR. Não sei. Eu não sei se é válido. Eu, se fosse a Petrobras, eu compraria a empresa toda a mercado, né? Vendeu a 26, que é o trade do ano, né? Vendeu a 26, eu vou poder comprar a 12 reais daqui a pouco, né? É muito mais interessante do que você correr atrás de uma marca, né? Comprar a empresa toda de novo, acho que vai sair muito mais barato e vai ser muito mais rápido, né? Exato. Mas eu não acho que... Tô brincando, lógico, mas não acho que é o caso, acho que não vai passar de... Espero que não seja... Não passe de um boato, mas Vibra tem sido alvo de... A relação que o Barsi tá investindo bastante. Sim, Vibra e Aurin. Vibra e Aurin. E a Louise? Eu tô muito repetitiva. Santander... Não, manda a bala, a gente vai fazer os cortes. Santander é a que eu tenho comprado mais. Eu tenho um objetivo muito claro e definido de chegar em 250 mil ações. Legal. Então, enquanto eu tiver abaixo de preço do teto e eu não tiver em período de silêncio, eu vou comprar. Você prefere o Santander que o Banco do Brasil? Neste preço, sim. Tudo é uma questão de preço. Conceitualmente, não. Prefiro o Banco do Brasil. Neste preço, prefiro o Santander. Bacana. Não pago 40 reais em Banco do Brasil. Não que não valha. Não acho que esteja caro, tá? Mas acho que por ser também um ativo com interferência do governo, eu exijo... Estou impressionada. Eu exijo uma margem de segurança maior. Quais ações hoje que estão baratas com potencial de valorização aí para os próximos anos? Olha, o que eu estou comprando no momento, né? Para a minha carteira. Acho que, de novo, o Clabinho é um dos ativos, né? Que estava comprando. No momento não estou podendo falar nem nada, mas é um dos ativos que a gente tem em carteira, que o Barsi tem em carteira também há muitos anos. E acho que o pessoal não pode comprar nada pensando no que vai valorizar este ou o ano que vem, né? Você não deve comprar nada que você não esteja confortável de manter aí por pelo menos os próximos 10 anos, né? Acho que Clabinho é sempre um bom ativo. Lembrando que... Não acho que seja um ativo para iniciantes, né? Lembrando que tem o componente commodity também. É uma empresa diferenciada porque ela é extremamente verticalizada. Então, quer dizer, controla desde a semente que ela planta até a caixinha de papelão que ela produz, né? Então, a gente chama isso de conversão. Então, o que ela pode fazer no meio do caminho? Vender a celulose. Ou, se a margem não estiver atrativa, ela pode converter a celulose em embalagens, papel cartão, né? Entre outros produtos, né? Mais voltados, geralmente, para a economia interna. Então, vai depender muito do mood do mercado, né? Vai depender muito da demanda. Ela consegue readequar, flexibilizar a sua produção para um lado ou para o outro, né? Então, acho que empresas que têm esse tipo de flexibilidade têm uma vantagem competitiva sobre os demais, né? Santander, eu acho que também é um banco que está sofrendo. É um banco essencialmente de varejo. Está sofrendo muito no momento, mas fez as suas provisões antecipadamente. Então, quer dizer, assim que a economia voltar a dar uma respirada, talvez seja o banco que consiga uma retomada mais rápida. E Banco do Brasil, mas Banco do Brasil está difícil de comprar nesse preço, né? Tá, não baixa, né? É sempre assim. O que eu quero comprar... O Banco do Brasil vai cair com o Lula e não caiu. Não caiu, né? Subiu, na verdade, né? É verdade, mas por enquanto eu acho que a postura da nova administração tem sido bem em linha. Eles trocaram também, né? Mas bem em linha com o mercado, assim. Eu acho que... Em linha com o mercado o que eu quero dizer é... Não vi nenhuma fala muito grave do tipo vamos distorcer o que está aqui dentro, vamos emprestar crédito para qualquer um. Por enquanto, a gente não viu evidências disso. Então, acho que o mercado está tratando o Banco do Brasil com um pouquinho mais de... Separado de Petrobras, vamos dizer assim. Acho que tem... Tem menos poder, do Estado ali dentro, vamos dizer assim. Exato. Porque você não vê o efeito no bolso da população. Se você mexer no Banco do Brasil o máximo que pode acontecer é você dar mais crédito. Mas, ok. Isso dá para monitorar. Top 5 ações que você pretende levar a longo prazo. Eu sei que as coisas mudam, mas é uma pergunta padrão aqui do nosso canal. Acho que todas que eu tenho na minha carteira previdenciária eu não tenho intenção de vendê-las. Não tenho intenção de vendê-las. Vou repetir todas de novo. Labim, Santander, Banco do Brasil, BB Seguridade, Inclusive, acho que eu falei pela primeira vez e falei bastante tempo por bastante tempo aqui. Sim. Boa pagadora de BB Seguridade. Você defendeu BB Seguridade. A empresa chegou assim a mais de 40% da minha carteira e fui rebalanceando. Como que eu fui rebalanceando? Eu vendi? Não. Eu tenho as mesmas 100 mil ações que continuam me pagando lá os meus dividendos, meus gordos dividendos agora. Só que eu uso esses dividendos para comprar outras empresas que estão descontadas no momento. Então faz, sei lá, mais de ano que eu não compro BB Seguridade, tá lá, não vendo, né? É uma das minhas artilheiras. Você não vende quem está marcando gol. Você não vende o artilheiro da sua carteira simplesmente porque passou por alguma... Porque subiu demais. O que é subir demais, né? Exato. Não existe isso. Então, BB Seguridade, COSAN, também é uma empresa que eu não pretendo vender tão cedo. Acho que são essas, assim, as principais da minha carteira. Talvez eu não tenha, eu não tenho tanto apego, vamos dizer assim, a algumas empresas de oportunidade, né? Então, se uma Taurus amanhã fosse pra 40 reais, uma Petrobras voltasse, sei lá, fosse uns 50 reais, pô, vai com Deus. Quais são as três elétricas se você pudesse falar, ô Jô, olha, são as minhas queridinhas, são as que eu gosto. Quais empresas do setor elétrico você falaria? Taesa, AES e Taesa de novo. Pode ser? Pode repetir de novo? É, Taesa 4, Taesa 11. Não, mas brincadeiras à parte, eu não sei o que aconteceu com os investidores, que agora tem uma ojeriza, não pode falar a palavra follow on, que, ah, meu Deus, o cabelo fica, o pessoal fica de cabelo em pé, meu Deus, que coisa terrível. Como se fosse um negócio, faz parte de você, numa sociedade, colher não só os frutos dos dividendos, mas você também ter que, de vez em quando, aportar na companhia. Obviamente que tem que ter análise aqui de quais projetos, pra que você tá querendo dinheiro. Acho que o pessoal tá muito traumatizado com os IPOs recentes. Acredito que seja, acredito que seja essa a explicação mais, mais, a explicação corrente. O Falou, obviamente ele é um, ele é um dos sintomas de mercado em alta, quer dizer, a empresa vai querer captar, se ela tem bons projetos e o mercado tá em alta, é o momento perfeito, porque você pode dar algum pequeno desconto pro acionista e você vai ter aderência, porque o mercado tá com excesso de liquidez e também tá positivo, quer dizer, tá otimista. Agora, você captar num momento difícil de mercado, como que a gente tá, como que a gente tá hoje, né, é complicado e você só vai poder contar com o acionista que realmente é fiel, né. Então, a Thaís é uma empresa com controle definido, quer dizer, isso que eu tô falando de captação, de follow on, é um boato que surgiu, muitas vezes até a própria empresa, vamos soltar essa informação, vamos ver, uma espécie de balão de ensaio, não sei, tô aqui, né, eu sou de conselho de administração, eu sei como é que funciona, não sei, não conversei com a Thaís sobre isso, tô aqui, né, só imaginando, mas muitas vezes serve como um balão de ensaio pra ver como que o mercado, pra testar, pra ver como que o mercado vai receber, né, então tem controle definido, que é a CEMIG junto com com o ISACETEP, não é de hoje que a gente sabe que a CEMIG quer vender a sua posição e não tem um comprador definido, tem muitas questões também atreladas com a Join Venture da Lupar, enfim, a questão é mais complexa do que simplesmente vender a participação da CEMIG a mercado, né, mas se precisar capitalizar, o acionista tem que procurar entender, legal, tá capitalizando, então quer dizer que tem um projeto bom e vem de fato um grande leilão da ANEL agora no final de junho, que é importantíssimo tanto o TRPL quanto o Taesa se posicionarem, né, Taesa principalmente tem, o TRPL principalmente que tem algumas RAPs grandes vencendo, né, por vencer, Taesa também em 2030, então o pessoal fica se preocupando com 2030 e não faz o básico em 2023, entendeu? Então assim, se a empresa vier com uma proposta de follow-on e um desconto atrativo, eu vou aportar e compro mais ainda se puder, porque geralmente o preço tende a convergir para o valor da captação. E a Taurus, Lu, eu sei que vocês gostam, inclusive você esteve visitando a fábrica, quais novidades estão rolando lá? O que você viu lá na Taurus? Olha, é engraçado, foi a minha quarta visita à companhia, né, e... já está cadeira cativa igual aqui, né? Praticamente, só se literalmente, né, lá no sentido literal e figurativo também, mas o que eu gosto de visitar uma empresa sempre é o quanto você se surpreende de uma visita em relação à outra, né? E nessa quarta vez que eu fui, eu falei, bom, deve estar praticamente tudo da mesma maneira que dois anos atrás não estava. E acho que você presencialmente, você enxerga o brilho no olho das pessoas, a vontade que o pessoal lá está, né, de continuar, enfim, porque a empresa veio de uma trajetória bastante, de uma entrega, né, nesses últimos anos bem expressiva, então acho que mais de 700% nesse período, não sei, alguma coisa assim do tipo, saiu de um, dois reais para... Ah, subiu muito, subiu muito. É, então assim... Hoje está, bom, nem sei, mas deve estar em torno de 18, 19, mas subiu muito. Já chegou a bater 27 reais. Exato, é. 27 reais, 28, alguma coisa assim. Porque subiu muito também, né? Exatamente. Provavelmente teve também uma rotação de base acionária, quer dizer, o pessoal com medo do novo governo, mas eu não acho que se aplique, né? Então acho que uma das fortalezas da companhia é ter receita em dólar, então boa parte do que é produzido aqui é exportado, acho que hoje está, deve estar uns 70, 30 ou 60, 40, alguma coisa do tipo. Estados Unidos é o grande mercado comprador, né, Lu? Estados Unidos é o grande mercado comprador, principalmente o mercado civil, né? E agora com a nova joint venture na Índia, que deve entrar em operação aí no segundo semestre, você tem mais uma diversificação aí geográfica, né? Em um local que ali geopoliticamente é bastante interessante para você ter uma empresa de armamentos, né? E também a tentativa da empresa de se colocar no mercado de licitação. Então tem uma grande licitação para acontecer agora, era para ter acontecido em outubro, agora não sei para quando foi. Índia é tão complicado quanto o Brasil, então acho que o brasileiro tem uma vantagem competitiva lá, quer dizer, eles entendem o jeitinho, né? O indiano tem também essa cultura lá, um pouco bagunçado. Então acho que vejo drivers assim, vejo triggers muito importantes para a empresa também daqui em diante, né? Porque o investidor que entrou em Taurus, pegou todo esse 700, 800% e fala, bom, é isso, a empresa entregou tudo que tinha, vou vender, né? Eu acho que não é assim que funciona, uma empresa é um organismo vivo, ela está sempre em busca de novos desafios, só ela morre, ela definha, né? Então não é assim, entreguei, tchau, né? E terceiro fator, você tem uma empresa com um controlador, um bom controlador, que aportou capital e agora vai querer ter o seu retorno. Então a ação ficou extra, acho que na sexta-feira, 1,29. Quer dizer, um yield bastante, bastante expressivo, né? Em relação à última cotação da companhia, né? E tem planos, né? De distribuir, isso é público também, enfim, de distribuir trimestralmente, não apenas uma vez ao ano, né? Poxa, que legal. Isso aí vai atrair mais investidores ainda. Eu acho que essa frequência, ela é importante para o investidor, né? Primeiro que você fideliza a sua base acionária, quer dizer, se chama a atenção do seu investidor, olha, estou olhando por você, estou aqui, estou investindo, mas também estou querendo remunerar o seu capital, né? Obrigado por confiar em mim, toma aqui a sua parte, né? Então acho que ter uma empresa com controle definido, você sabe de quem cobrar. Exato. Eu não acredito em corporations. Quanto mais eu conheço, mais eu reafirmo. Eu não acredito em empresas que não tenham o olho do dono. Claro, tem que ser um bom dono, né? Mas eu não acredito. No Brasil não funciona. Senão você deixa ali praticamente a chave, a chave do croft para a diretoria e... Seja o que Deus quiser, né? E se não mexe em dinheiro, aí envolve muitas pessoas quererem ali botar mãozinha, e o dono tem que estar ali falando, né? Falar, opa... Só tem um conflito de agência muito grande, né? Entre o conselho de administração e diretoria, né? E management. Então, não sei, eu acredito muito em empresas com controle definido. E a família que toca ali o processo também, né? Às vezes, empresa familiar. A Klabin ainda tem o controle familiar, né? Sim, controle familiar. Aí é, poxa, é o olho do dono ali em cima, né? 120 anos, né? 120 anos. E aqui há muito tempo o setor de saneamento está numa grande geladeira, né? Um grande vácuo, né? A gente teve a MP no governo Temer, depois algumas cláusulas foram aprovadas também no governo Bolsonaro. Desde então, de fato, o apetite do setor privado aumentou bastante, né? Então, quer dizer, a participação de empresas privadas no saneamento aumentou bastante, mas, de novo, esse ano foi um grande balde de água fria. Ninguém sabe o que está por vir, né? Então, o governo reverteu algumas coisas da lei do saneamento. Então, é muito triste, né? Por mais que algumas das estatais... O setor precisa crescer no Brasil, né? Por mais que beneficie algumas dessas estatais, inclusive Sanepar, Copasa, Sabesp, acabaram subindo depois dessa intervenção, não acho que faça bem para o mercado como um todo. Quando a gente olha o longo prazo, quer dizer, isso ia trazer muito mais investimentos, né? Então, provavelmente, a gente também não vai cumprir com a nossa meta de universalização até 2033, né? O que é muito triste. Então, acho que o setor acabou ficando nesse limbo, vamos dizer assim, que você não sabe, você não tem uma visibilidade do que vai ser o futuro desse setor, né? Continuo achando que é um bom setor, um bom setor previdenciário, mas o fato é, as empresas estão pagando cada vez menos dividendos porque está ficando complicado, precisa investir. Você chegou a comentar uma vez, Lu, que tinha comprado algumas... Uma pequena percentual da sua carteira estava em Sanepar. Você chegou a se desfazer ou manteve? Não, não. Eu mantive, fiz algumas compras, eu tenho toque, não gosto de ver número quebrado na carteira. Faz bastante tempo que eu não aporto em Sanepar e não é uma posição relevante na minha carteira justamente pela prática de distribuição de dividendos, que é semestral e divulgo e pago quando Deus quiser, né? Então, eu não gosto muito dessa prática. Vivo também tem uma prática parecida com essa, paga no final do ano. Eu não gosto de empresa que retém o dinheiro do acionista. Distribuiu, pagou. Pelo menos me fala quando é que eu vou receber. Pra eu, pelo menos, projetar os meus aportes, enfim, né? Então, esse é mais o motivo pelo qual eu não acelero muito o pé no acelerador de saneamento no momento.